Eu defendo a viola com muito amor e carinho Abraçado nesse pinho, cantando com emoção Lutando com fé em Deus nesta honrosa missão Pra defender a viola eu estou de prontidão A viola é brasileira, bandeira da tradição Dos antigos violeiros eu sou um dos pioneiros Em defesa do sertão Abraçado na viola, estou firme na estrada Numa longa caminhada por esse Brasil afora Defendendo as raízes do país que a gente adora Mantenho a tradição cantando modas de viola Num repertório de ouro, só moda boa que rola Conservo minha patente, violeiro competente Quando canta não se enrola No braço desta viola, no Brasil de sua norte Nunca dependi de sorte, sempre fui um vencedor Deus me deu esta missão, porque sou merecedor Tenho sempre a proteção de Cristo nosso Senhor Enquanto vida tiver, vou lutar com muito amor Com a proteção do divino vou seguindo meu destino Minha viola está chorando, muito triste e amargurada Se sentindo desprezada, não chore minha viola Enquanto alguém te despreza, tem milhões que te adoram Nunca será esquecida do seu passado de glória O seu nome é conhecido até lá no estrangeiro Essa querida viola já faz parte da história do folclore brasileiro O seu nome é conhecido até lá no estrangeiro Mas não seú沒事